Música Muito bem queridos, vamos dar sequência aqui Quero tratar, quero tratar nessa palestra sobre esse tema, está em tela aí Os ofícios de Cristo e as prioridades básicas do Ministério Pastoral De certa forma isso já foi tratado um pouco na palestra, na primeira palestra do reverendo Roberto Acredito que eu não vou ser repetitivo, mas talvez complementando um pouco Aquilo que ele deixou de desafios para nós na fala dele E eu quero a título de introdução Citar, fazer aqui a leitura da citação de John Piper no livro Irmãos, nós não somos profissionais Não sei quantos leram esse livro, mas acredito que deve ser um livro aí quase que leitura obrigatória Para nós, todos nós, pastores Aliás o livro que eu queria ter mencionado ontem Do Paul Tripp, que não me ocorreu o título do livro na hora Foi, é, Vocação Perigosa Se você não leu ainda, deixa eu ver quantos leram, já leram Vocação Perigosa do Tripp Quem não leu ainda Tem que ler, viu Esse livro talvez Do Paul Tripp Talvez seja um dos seus melhores livros E dirigido ao pastor Talvez hoje o melhor livro Que nós temos aí Que fala o coração Paul Tripp fala o nosso coração De maneira muito desafiadora E não deixe de ler Eu tenho certeza que Quando você terminar a leitura dele Você vai estar de joelhos Chorando diante de Deus Pelo que Deus Da maneira como Deus tratou Do seu coração Então um livro para todo pastor Para todo líder Vocação Perigosa Não deixe de ler Nesse livro Irmãos, nós não somos profissionais John Piper diz assim Nós pastores estamos sendo massacrados Pela profissionalização do ministério pastoral A mentalidade do profissional Não é a mentalidade do profeta Não é a mentalidade do escravo de Cristo O profissionalismo não tem nada a ver Com a essência e o cerne do ministério cristão Eu penso que você deve concordar Que os tempos em que nós estamos atravessando São tempos difíceis Onde nós como pastores Acabamos de alguma maneira Confiamos Confiando um pouco No profissionalismo Que tantas vezes hoje Cobra Dos profissionais Dentro do mercado de trabalho E nós acabamos trazendo um pouco Essas cobranças Para dentro do ministério Nós temos que apresentar números Nós temos que apresentar resultados Nós temos que de alguma maneira Justificar O nosso trabalho E é bem verdade Que muito daquilo que nós fazemos A gente não tem como colocar isso Num relatório Nós não temos como colocar isso De uma maneira tão clara Que todos os outros possam ver Dizendo Olha Está trabalhando Está fazendo Está acontecendo O engenheiro vai mostrar As pontes que ele construiu Os prédios O advogado ele mostra As pessoas que ele tirou da cadeia As famílias que ele conseguiu restaurar De alguma maneira Os profissionais Eles tem sempre alguma coisa Muito concreta Para mostrar O pastor nem sempre Nós trabalhamos com Convocações Nós trabalhamos com almas E nem sempre nós conseguimos Mostrar Os resultados Do nosso trabalho E por causa desse mercado Que exige tanto Cada vez mais Numa velocidade Galopante Onde você Tem que ser um alto executivo E que você tem que Mostrar e provar Que de fato Está valendo o salário Que você está recebendo Na igreja não funciona assim E o reverendo Roberto Apontou um pouco isso Na segunda palestra dele ontem O fato é que O risco que nós corremos De transformar o nosso ministério É também numa profissão Numa profissão É muito grande Miguel Nunes Na conferência da Fiel Alguns quatro anos atrás Ele cita O livro de John Piper Na sua Segunda versão Na sua segunda edição E ele então Se inspira Ele se inspira No livro de Piper Para dizer o seguinte Que nós não temos Fazendo esse contraponto Com a questão do profissionalismo Ele diz o seguinte Nós não temos uma Uma maneira Profissional de orar Nós não temos uma maneira Profissional de aconselhar Nós não temos Uma maneira profissional De confiar Nas promessas De Deus Nós não temos Uma maneira profissional De receber uma família Que está em crise E orientar Essa família Nós não temos Uma maneira profissional De como ser cheios Do Espírito Santo Não existe Uma maneira profissional De você Exercer o seu Ministério profissional O seu ministério Vocacional Pastoral Não existe Uma maneira profissional De você Pregar Num ofício fúnebre Não existe Uma maneira profissional De você Ser um adorador De adorar a Deus Não existe Uma maneira profissional De você se dobrar Diante de Deus Em confissão de pecados A gente deixa O profissionalismo De lado Pastorado É vocação Pastorado É chamado A pessoa Ela pode ir Para o seminário Se aperfeiçoar Treinar Aprender Todas as habilidades Que o ministério Pastoral exige E mesmo assim Ele por não ser Vocacionado E chamado Ele será um fracasso Porque não se Você não se Não aprende Técnicas Você não aprende Ser um Um profissional Na área do pastorado Você foi chamado Para isso Você se prepara Assim Você vai para o seminário Você aprende Habilidades Você aprende Hermenêutica Você aprende Um monte de coisa Que você vai usar No ministério Mas vocação É vocação É chamado Não existe Uma maneira Profissional De você pregar O evangelho E as pessoas Se converterem E mais a frente Nesse mesmo livro John Pipe Diz assim Se você É Se você confia Demais em você Para produzir os frutos Espirituais Do ministério pastoral Os únicos que interessam Você não conhece Nem a você mesmo E nem a Deus O profissionalismo Ele pode estragar Com a nossa vocação Porque não existe Uma maneira Profissional De você fazer Essas coisas Tem hoje Uma profissão Que está ficando Em moda Hoje Daqui a pouco Me vem o nome É uma profissão Que tenta De alguma maneira Profissionar O pastorado Coaching O coaching O cara vai Faz um curso De um final de semana E volta Para a igreja dele Agora eu vou arrebentar Vou explodir Essa igreja E vai E certamente Vai explodir Vai explodir Porque não existe Técnicas O que Deus Coloca no nosso coração A maneira como Deus trabalha Em nós Hoje de manhã Não teve uma técnica Quando eu Acordei um pouquinho Mais cedo Coloquei os joelhos No chão E pedi a Deus Deus Abençoe aqueles irmãos Que estarão lá Hoje pela manhã Tem misericórdia de mim Isso é um vaso Tão frágil Tão pequeno Tão insignificante Tem técnica Para isso? E se você usar De técnica Eu tenho que dizer É desse jeito Eu tenho que falar assim Eu tenho que dar Uma choradinha E tem que ser Com joelho E assim Pelo menos Uns 15 minutos De joelho Tem técnica Para isso? Não tem Chorar diante De Deus Clamar Pelo Senhor Não tem técnica E que não seja De joelho Que seja Deitado Que seja Com a boca No pó No chão Sei lá Não tem técnica A maneira como Deus trata Do nosso coração Está longe De alguma coisa Profissional Não existe profissão Que vai ensinar Você a ser pastor É vocação É chamado É dom E aí Se eu quero Me livrar Desse profissionalismo Eu tenho que me perguntar Quais são as responsabilidades Centrais Do ministério pastoral Aí a gente olha Para João 10 João 10 E João 10 Destaca a figura De Jesus Como o bom pastor Já vimos um pouco isso Já em palestras Aqui Administradas João 10 Fala de Jesus Como o bom pastor E aí Quando a gente olha Para a primeira de Pedro Pedro diz assim Ora Assim que o supremo pastor Se manifestar Temos um supremo pastor E esse supremo pastor É o pastor Do salmo 23 É o pastor De João 10 É o É o Senhor Jesus Que é o nosso Pastor E o nosso supremo pastor E eu sou o que? Um sub-pastor Eu sou um sub-pastor E aí por ser um Um sub-pastor Eu entendo Aquilo que Jesus Diz lá em João 20 21 Como o pai me enviou Eu também vos envio Eu vim como pastor Para pastorear As minhas ovelhas Porque eu as conheço E elas me conhecem Então assim como o pai Me enviou Eu também envio vocês Para o mundo Para o pastoreio Então eu tenho que olhar Para a figura de Jesus Eu tenho que olhar Para o ministério De Jesus E procurar Ser pastor Como ele Então vou seguir O modelo de Jesus E o breve catecismo De Westminster Nos lembra lá Na pergunta 23 Que funções Exerce Cristo Como o nosso Redentor E todos nós sabemos Aqui Todos nós sabemos Que Cristo tem Três ofícios Ele tem o ofício De profeta Sacerdote E rei Profeta Sacerdote E rei Em Hebreus 1 De 1 a 4 Nós vemos Esses três ofícios Ali presentes Havendo Deus Outrora falado Muitas vezes E de muitas maneiras Aos pais Pelos profetas Nesses últimos dias Nos deu Nos falou Pelo filho Nos falou Pelo filho O profeta A quem Constituiu Herdeiro De todas as coisas Pelo qual também Fez o universo Ele que é o Resprendor Da glória E expressão Exata do seu ser Sustentando Todas as coisas Pela palavra Do seu poder Rei Governando Todas as coisas Liderando Todas as coisas Depois de ter feito A purificação Dos pecados Sacerdote Assentou-se A direita Da majestade Nas alturas E tendo se tornado Tão superior Aos anjos Quanto herdou Mais excelente nome Do que eles Então nesse texto Nós vemos Que o autor Aos hebreus Apresenta Cristo Portanto No seu Tríplice Ofício Profeta E qual é a função Do profeta A função Do profeta É apresentar A vontade De Deus As pessoas Assim diz O Senhor Deus diz Dessa maneira É Comunicar Revelar Mostrar As pessoas Qual é A vontade De Deus O que Deus Pensa O que Deus Ensina Essa é A função Do profeta Ele Representa Deus Diante Das pessoas Ele Chega Para as Pessoas E diz As pessoas É assim Que Deus Pensa É assim Que Deus Determina É assim A vontade De Deus É assim Que Deus Ensina Eu mostro O que Deus Pensa Sobre Sobre Determinadas Coisas As pessoas Eu represento Deus Qual é a função Do sacerdote A função Do sacerdote É representar O povo Diante de Deus Ele é um Ele é um Mediador Ele Intercede Ele Olha para o povo E agora ele vai Adiante de Deus Representando o povo E qual é a função De Jesus Como Como rei É aquele que governa Jesus Ele governa Ele reina Ele lidera Ele administra E aí eu posso Queridos Olhar Para a figura Portanto De Jesus Para o seu Tríplice Ofício E entender E buscar Quais são As responsabilidades Básicas Do ministério Pastoral O pastor Ele é um Profeta O pastor Ele é um Sacerdote O pastor Ele é um Um rei Ele é um líder Ele é um Governador Do povo De Deus Então deixa eu ver Cada uma dessas coisas Com os irmãos Dentro do tempo Que nós temos aqui O pastor Por exemplo Como profeta E como profeta A sua Principal Responsabilidade É Pregar A verdade Ele não prega Ideias Suas Ele prega As ideias Que estão No texto Sagrado Ninguém Tem direito De ensinar Algo Que Deus Não autoriza Nós somos Representantes De Deus Como profetas Nós representamos A Deus Então A responsabilidade Que nós temos É muito grande De dizer ao povo Irmãos É assim Que Deus Pensa É assim Que Deus Diz A vontade De Deus É essa Daí a importância De a gente Estudar o texto Sagrado Estudar a Bíblia Estudar a teologia Compreender Perfeitamente A doutrina Nós temos Uma responsabilidade Muito grande Nós não podemos Ser negligentes Na nossa função E no nosso papel Como profetas A gente vê No ministério De Jesus Mateus Capítulo 5 Iniciando ali As bem-aventuranças Diz o texto Que vendo Jesus As multidões Assentou-se Chamou Seus discípulos E começou A ensinar Ensinar Ele queria Ensinar As pessoas A vontade De Deus Para a vida Delas A gente vê Em 1 Timóteo Capítulo 3 Quando o apóstolo Paulo Relaciona ali Quais são As qualidades Que um Presbítero Que um pastor Precisa ter E dentre Aquelas Qualidades Paulo fala Que o presbítero Ele precisa ser Ápito Para ensinar Ele precisa ser Ápito Para ensinar E aqui nós temos Dentro de toda Essa relação É a primeira Responsabilidade Que tem a ver Com uma habilidade É interessante Todas as outras Qualificações Que são ali Nominadas São qualificações Que dizem Respeito Ao caráter Do pastor Mas ensinar Tem a ver Com uma responsabilidade E de alguma Maneira Todas as Outras Qualificações Vão dar Ao pastor A Qualificação E a Autoridade Para que ele Seja apto Para ensinar Então Jesus Ensinou Aos seus Discípulos E Lembro Aos irmãos Que quando ele Terminou O sermão Do monte Depois de tudo Que ele Ensinou Chega lá No finalzinho Do capítulo Terminando As bem-aventuranças O texto sagrado Nos diz assim Que a multidão Estava Maravilhada Daquilo Que estava Ouvindo E tem uma Créscima Porque Jesus Ensinava Não como os Escribas E fariseus Mas ele Ensinava Como quem tem Autoridade Note bem Ele Ensinava Como alguém Que tem Autoridade E A autoridade De Jesus Era uma Autoridade Que adivinha Não do seu Profissionalismo Não das suas Habilidades Não das suas Técnicas Mas a autoridade De Jesus Vinha Adivinha Da sua Do seu caráter Como profeta Daquilo que ele era Como profeta Então A principal função Nossa Como profeta Que é de Ensinar O povo A palavra De Deus Ela só pode Ser uma Uma função Exercida Com autoridade Se O nosso Caráter De alguma Maneira Dê sustentabilidade Para isso George Whitfield Ele diz Assim O diabo Não se importa Se alguém Deixa de ser Arminiano Para ser Calvinista Nós conhecemos George Whitfield Você já deve ter Lido muita Coisa dele Grande Teólogo Reformador Puritano Um homem De Deus Um grande Avivalista O diabo Não se importa Se alguém Deixa de ser Arminiano Para ser Calvinista Se ele Não conhece A Deus Então se ele Não conhece A Deus Não importa Se deixou De ser Arminiano Para ser Um Calvinista Uma posição É tão má Contra a outra Um Calvinista Teórico Não tem valor Não tem Maior valor Do que um Arminiano Teórico Nem um pouco E esse É um desafio Para nós Ao invés De aprender Técnicas Para desenvolver Melhor O nosso Ministério Ao invés De ficar Tentando Ser um Coaching Cuide do coração Cuide do caráter Porque aí Você vai poder Ensinar Como quem tem Autoridade Você vai poder Revelar Ao povo De Deus A vontade De Deus Ministério Pastoral É uma vocação Perigosa Olha o que Que o apóstolo Paulo nos diz Em 1 Tessalonicenses 2.10 Tanto vocês Como Deus São testemunhas De como Nos portamos De maneira Santa Justa E irrepreensível Entre vocês Os que creem Olha que coisa Impressionante Ele está dizendo Irmãos Vocês Mas não apenas Vocês Mas Deus Também é testemunha Da maneira como Eu tenho me comportado Diante de vocês No meio de vocês A maneira como Eu tenho me portado Diante de vocês É uma maneira Santa É uma maneira Justa E é uma maneira Irrepreensível E Deus É testemunha Vocês são testemunhas Por isso que Quando Paulo Também ensinava Paulo ensinava Como quem tem Autoridade Nós precisamos Cuidar Da nossa vida Do nosso coração Para que A nossa mensagem Não perca A sua O seu valor E a sua validade Na pregação O profeta Ele precisa Depender de Deus Wesley Du Em chamas para Deus Diz assim O sucesso Do ministério pastoral Não está no tamanho Da sua igreja Nem na sua arrecadação Nem nos planos E métodos De trabalho Mas antes No tempo Em que o seu líder Investe Em oração O sucesso Do ministério pastoral Não está no tamanho Da sua igreja Não está no tamanho Do coral Da sua igreja Não está Na influência Que hoje A sua igreja Tem na cidade Nem na arrecadação Nem nos planos E métodos De trabalho Que as vezes Podemos até Nos orgulhar Disso tudo Mas o sucesso Do ministério pastoral Está exatamente No tempo Na maneira Como você Investe A sua vida Em oração Porque isso Revela que você Está dependendo De Deus Lembra ontem Da citação De Lloyd Jones Quando ele diz A respeito Do que realmente Tem valor E de como ele Pode Testificar O quanto Realmente Você conhece O ensino Bíblico É pelo seu tempo Investido Em oração As vezes A nossa experiência Como nós Mencionamos Ontem Pode nos colocar Numa grande Armadilha A pregação A pregação profeta Deve depender De Deus David Heber Esteve no Brasil Alguns anos Atrás E ele diz Assim Nesse livro Pregação Poderosa Para o Crescimento Da igreja Ele diz A oração É a única Maneira Pela qual A pregação Fraca Vacilante E tímida De ministros Humanos É ungida Pelo poder De Deus A oração É o único Caminho Para combater E vencer As estratégias De Satanás A oração É o método De Deus Para que os pastores Se tornem Humildes Fracos E impotentes Perante Seu trono De forma Que possam Tornar-se Graciosamente Qualificados Para receber Sua graça A oração É o caminho Divino Para ensinar Um pastor A depender Do poder De Deus A oração É o caminho De Deus Para que os pastores Recebam Graça Intrepidez Sabedoria E amor Pelo ministério Da palavra Graça Intrepidez Sabedoria E amor Pelo ministério Da palavra Então nós precisamos Aprender A depender De Deus Confiar Nele Ontem eu Mencionei A respeito De Charles Adam Spurgeon De que Só quando Ele realmente Decidiu Dobrar Os joelhos E chorar Diante De Deus É que Ele foi Para a igreja Pregar E a pregação Dele fez Uma pequena Diferença Na vida Daquela Senhora Nós precisamos Também Aprender A Depender De Deus A depender Do Senhor A função Profética Nossa Nós precisamos Aliás Depender De Deus É interessante É interessante Que Jesus Fez Isso Como Como profeta Jesus Também Fez Isso A gente O vê Vez Ou outra Ainda Presença De Deus E dobrando Os joelhos E orando Jesus Não abriu Mão Do seu Ministério Também De oração Na função Profética Nós precisamos Ser Fieis Quando Pregamos Nós não Somos Responsáveis Pela maneira Como as Pessoas Vão Responder A Mensagem Essa Deve Ser Não Deve Ser A nossa Preocupação Preocupação Nossa Não é Como as Pessoas Estão Ouvindo Como as Pessoas Estão Recebendo Como eu Sei Que está Tendo Um Retorno Positivo E Favorável Aquilo Que eu Estou Pregando Eu posso Até me Preocupar Um pouco Com Isso Mas De Alguma Maneira Isso A gente Nunca Vai Conseguir Saber De Fato Porque Essa Não É A Nossa Preocupação Os Resultados Não Nos Competem A Nossa Preocupação Deve Ser De Ser Fiel Ao Texto Bíblico É Manter O Padrão Das Sãs Palavras Manter O Padrão Das Sãs Palavras Segundo Timóteo 1 13 Essa Na Nossa Função Como Profeta Essa É Uma Responsabilidade Básica Nossa A Responsabilidade De Fidelidade Ao Texto Bíblico Eu Tenho Que Fazer Exegese Do Texto Não Exegese Você Sabe Já A Diferença Né Você Conhece A Diferença De Exegese E Exegese A Exegese É Quando Você Vai Ao Texto Bíblico E Você Então Através Do Estudo Do Texto Bíblico Você Consegue Tirar Do Texto Bíblico O Ensino A Verdade E Você Então Ensina Esse Texto Para Igreja E O Aplica A Exegese Você Você Não Não Importa Com Texto Você Pega E Insere O Que Você Pensa No Texto Você Acha Que É Isso Então Você Coloca Isso No Texto Aliás Tem Aquela Brincadeira Que Normalmente Se Faz O Sermão Já Está Pronto Eu Só Estou Achando Agora O Texto Acabei De Terminar O Sermão Está Prontinho E O Texto Eu Não Sei Ainda Mas Eu Vou Achar O Texto Essa Que É Exegese Você Prepara Primeiro Sermão E Aí Depois Você Tenta Achar Um Texto Que Vai Encaixar O Sermão Queridos Parece Exagero Mas E Você Tem Compreensão Disso Hoje No Evangelicalismo Moderno É O Que Mais Nós Verificamos É Que As Pessoas Estão Colocando A Sua Verdade Dentro Do Texto Bíblico Mais Uma Pregar Para Proteger O Rebanho Nós Precisamos Pregar Para Proteger O Rebanho Calvino Dizia Assim O Verdadeiro Pastor Tem Duas Vozes Uma Para Chamar As Ovelhas E Outra Para Espantar Os Lobos Devoradores Na Nossa Pregação Nós Temos Que De Alguma Manera Proteger O Rebanho Contra Todos Os Erros Que Estão Aí Fora Eu Recebi Alguns Anos Atrás Irmão Que Veio De Uma Outra Denominação E Ele Começou Depois De Algum Tempo Criar Bastante Obstáculo Com Tudo Aquilo Que Estava Sendo Ensinado Na Igreja Tanto Nos Sermões Quanto Na Escola Dominical E Ele Não Concordava A 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 As Antigas Doutrinas Da Graça Então A 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 Acabou Acabou Chegando Vez Ou Outra Nas Lições E Ele Vinha Discordando 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 E Ele Tentava Mostrar Para Mim De Que O Que Ele Entendia Sobre O Assunto Era Totalmente Diferente Só Que Ele Não Conseguia Explicar Ele Não Conseguia Mostrar Para Mim Exatamente O Que Ele Entendia Do Assunto Predestinação E Um Dia Ele Apareceu Na Igreja Depois Igreja Com Uma Fita Uma Fita Em Cassete Faz Tempo Com A Fita Cassete E Ele Dizendo Pastor Tudo Que Eu Creio Sobre Predestinação Está Nessa Fita Era Uma Fita De Um Pregador E Ele Falou Está Nessa Fita E Eu Gostaria Muito Que O Senhor Ovisse Essa Fita Que O Senhor Escutasse Para O Senhor Poder Entender O Que Eu Acredito Sobre Essa Doutrina Senhor Ouve Eu Falei Eu Vou Eu Vou Ou Eu Vou Assistir Prometo Que Eu Vou Assistir E Aí Cheguei Em Casa Um Dia Depois Qualquer Aí Eu Coloquei A Fita E Comecei A Assistir Na Primeira Fala Do 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 Palestrante Ele Diz Assim Hoje Com Essa Palestra Nós Vamos Jogar Uma Pá De Cal Na Doutrina Da Da Predestinação E Eu Vou Mostrar Que A Doutrina Da Predestinação É A Doutrina Do Capeta Do Diabo Do Demônio Quando Ele Disse Isso Eu Falei Eu Vou Parar Eu Não Vou Assistir Porque Eu Vou Ficar Com Raiva Então Eu Vou Assistir Agora Eu Vou Assistir Essa Palestra Com Irmãozinho Guardei A Fita E Depois Eu Conversei Com Ele Fale Sim Olha Eu Disse Para Você Que Eu Assistir A Fita E Vou Mas Eu Quero Assistir A Fita Com Você E Fiz Isso Ele Combinou Nós Combinamos Chegamos Na Igreja Num Horário Combinado Ele Era Taxista Combinamos O Horário E Ficamos Naquele Dia Umas Seis Horas Juntos Colocamos A TV Com Aparelho De Videocassete Em cima Da Mesa E Eu Disse Para Ele Vamos Combinar Um Método Para A Fita Toda Vez Que O Pregador Mencionar Um Texto Para Estudar O Texto E Depois Voltamos Para Saber O Que Ele Diz O Texto Tudo Bem Tudo Bem Pastor Vamos Fazer Isso E Aquele Pregador Falou Sim Hoje Vou Mostrar Que Apóstolo Paulo Conta Doutrina Da Predestinação E O Primeiro Texto Que Eu Vou Usar Esse Primeiro Timó Tal Citou Texto Aí Eu Parei A Fita Não Ouvi Mais Nada Parei A Fita Vamos Estudar A Escritura Sagrada Independente Do Tema Que Ele Vai Tratar Vamos Estudar A Bíblia E Aquele Irmãozinho Do Outro Lado Com Trinta Quarenta Minutos No Primeiro Texto E Eu Perguntei Para o Irmão Irmão O Senhor Entendeu O Texto Entende Agora Por que Paulo Disse Isso Qual Era O Momento Em que Ele Estava Dizendo Isso Por que Ele Disse Isso O Senhor Entendeu Perfeito Pastor Entendi Tudo Eu Não Vi O Texto Dessa Forma Mas Agora Eu Consigo Entender O Texto Bíblico Então Vamos Ver O que O Ouvir E Ver O que O Pregador Está Dizendo E É Interessante Que Nessa Mensagem O Pastor O Pregador Disse Sim Porque Esses Pregadores Calvinistas E Reformados Eles Usam Um Texto Fora Do Contexto Como Pretexto Para Ensinar Qualquer Coisa E Depois Que Eu Soltei A Fita Eu Perguntei Para Ele Irmão Tudo Isso Que Agora Esse Pregador Disse Desse Texto O Que O Senhor Acha Quem Está Usando Texto Fora Do Contexto Nossa Pastor Ele Quanta Bobagem Ele Falou Da Bíblia Quanta Bobagem Ele Falou Vamos Para Outro Texto Continuei Assistindo A Fita E Mais Um Texto O Pregador Que Queria Jogar Uma Pá De Cal Na Doutrina Citou Parei A Fita Novamente Mais Uma Hora De Estudo Bíblico Mostrando E Revelando O Que A Bíblia Diz O Que Deus Diz Sobre O Texto Sagrado E Assim Foi Um Texto Atrás Do Outro Um Texto Atrás Do Outro Quando A gente Terminou Aquele Dia Aquele Irmão Em Lágrimas Nos Olhos Mesmo Dizendo Reverendo Quanta Coisa Errada Eu Tenho Ouvido De Gente Que Não Conhece Direito A Escritura Sagrada Aí Eu Peguei E Falei Ele É Verdade Agora Você Vai Para Casa Com Uma Outra Responsabilidade Você Vai Ler Esse Livro Você Vai Continuar E Dei Um Livro Para Ele Um Livro Não Sei Se Você Conhece Leitos De Deus De Explore Ele Foi Para Casa Com Aquele Livro Passou A Noite Inteira A Madrugada Inteira Lendo Aquele Livro Conferindo As Passagens Bíblicas Lendo E Fazendo O Mesmo Exercício Que Nós Fizemos Juntos E Quando Ele Chegou No Domingo Ele Falou Reverendo Estou Arrependido De Tudo Que Eu Cria A Respeito Dessa Doutrina Como Ela É Maravilhosa Como Deus É Maravilhoso Como A Palavra De Deus É Fiel E Aquele Homem Que Tinha Sido Arminiano A Vida Inteira Se Converteu Ao Evangelho Da Graça De Deus Mas O Qual Que É A Função Do Profeta Proteger O Rebanho De Lobos Devoradores E Tem Muitos Ainda Hoje Em Nossos Dias Lobos Devoradores Que Pensam Conhecer A Verdade De Deus Quando Estão Enganando O Povo O Verdador E O Pastor Tem Duas Vozes Uma Para Chamar As Ovelhas E A Outra Para Bater Com Cajada A Vara Na Cabeça Dos Lobos Você Tem Que Se Preparar Para Isso O Pastor Como Sacerdote Como Sacerdote O Pastor É Chamado Por Deus Para Interceder Pelo Povo De Deus A Gente Olha Para Jesus E O Ver Como Sacerdote Por Exemplo Lá Em João Capítulo 17 Quando Ele Intercede Pela Igreja Ele Intercede Pelas Ovelhas Pelo Povo Não Rogo Apenas Por Esse Mas Por Aqueles Que Ainda Virão A Crer Em Mim Que Não São De Saprisco Mas Serão E Vemos Ali Jesus Então Preocupado Com Rebanho De Deus Preocupado Com Os Povo Com Sua Igreja Intercedendo Irmãos Nós Somos Intercessores Do Povo De Deus Nós Precisamos Clamar A Deus Pelas Pessoas Da Igreja Por Casamentos Por Famílias Por Pessoas Que Estão Enfermas Nós Somos Sacerdotes E Nós Estamos Constantemente Nessa Função Representando Diante De Deus As Pessoas E Como Nós Fazemos Isso Como Nós Desenvolvemos Essa Responsabilidade Nós Cumprimos Isso No Aconselhamento Pastoral Quando Nós Admoestamos Os Insubmissos Quando Nós Consolamos Os Desanimados Quando Nós Amparamos Os Fracos E Somos Longânimos Para Com Todos O Pastor É Aquele Que Apresenta Diante De Deus Um Povo Que Sofre O No Consolo Daqueles Que Estão Sofrendo Quantas Vezes As Pessoas Estão Arrebentadas E Necessitam De Uma Palavra De Encorajamento Necessitam De Apoio Necessitam De Alguma Maneira De Consolo Nós Lidamos Muito Com O Sofrimento Da Igreja Nós Lidamos Muito Com A Com O Pecado Da Igreja Membros Fracos E E Nós Nós Então Na Nossa Função Como Sacerdotes Nós Precisamos Intervir E Apresentar Esse Rebanho E Essas Pessoas Diante De Deus Na Intercessão Na Própria Intercessão Do Rebanho Quando Tantas E Tantas Vezes As Pessoas Nos Procuram Dizendo Pastor Ore por Mim Nessa Semana Lembre-se De Mim Durante Essa Semana Eu Não Sei Às Vezes A Tecnologia Vai Nos Atrapalhando Um Pouco Nisso E Criou-se Nos Grupos De Whatsapp A Ideia E Isso É Quase Que Automático É Que Quando As Pessoas Pedem Oração No Grupo Tem Aqueles Que Colocam Lá A Mãozinha E Tem Aqueles Mais Piedosos Que Colocam Duas Três Querem Dizer O que Com Isso Que Estão Orando E Tem Alguns Que São Tão Piedosos Tão Piedosos Que Não Significa Nada Talvez Um Ou Outro Colocou A Mãozinha Lá E Vai Orar Mesmo Mas Queridos Eu Questiono Eu Acho Que Ficou Automático É Isso Aí Então Vamos Orar Talvez Quando o Pedido De oração Chegar Ao invés De Colocar A Mãozinha Coloca O Joelhinho No Chão E Aí Ora Intercede Porque A Mãozinha Pode Significar Muita Coisa Ou Quando Na igreja Alguém Pede Oração Por Você Na Porta Da Igreja Fala Irmão Escreva Num Pedacinho De Papel Seu Nome E O Motivo E Coloca Depois Aqui No Bolso Do Meu Paletó Essa Semana Eu Vou Orar Por Você E Aí Você Faz Isso Aí Você Vai Orar Durante A Semana Irmãos As pessoas Confiam Que A Gente Vai Orar E Quando Você Chega Para Aquele Irmãozinho No Domingo Depois E Conversa Com Ele Fala Querido Como É Que Foi Essa Semana Eu Orei Tanto Por Você Essa Semana E Aí Ele Vai Olhar Para Você Falar Que Coisa Boa Meu Pastor Orou Por mim Tinha Um Irmão Alguns Anos Atrás Poucos Anos Atrás Ele Estava Sentado Num Banco Da A Frente Da Igreja E Eu Morava Próximo Da Igreja Nessa É E Meu Apartamento Ficava Num Lugar Alto E Tinha Uma Sacada Que Eu Vi A Igreja E Naquele Dia Naquele Sermão Eu Mencionei O Fato De Que Na Madrugada Eu Saí Levantei Fui Para Sacada E Fiquei Ali Na Sacada Sentado Na Cadeira Da Sacada E Olhando Para Igreja E Lembrando De Vários Motivos Pelos Quais Eu Deveria Estar Orando Pela Igreja E Eu Disse Igreja Nessa Madrugada E Famílias Aqui Quando Eu Disse Isso Aquele Irmãozinho Que É Um Diácono Hoje É Presbítero Ele Começou A Chorar Emocionado Porque Naquela Hora Ele Entendeu Nessa Madrugada O Meu Pastor Estava Orando Por Mim Ele Estava Intercedendo Por Mim Mãozinha No Whatsapp Não Significa Muita Coisa Não Mas Quando Você Coloca O Joelho No Chão E Lembra Do Seu Irmão Lembra Da Sua Ovelha Lembra Da Luta Dela Aí Sim Você Está Sendo Um Sacerdote Você Está Sendo Um Sacerdote Intercedendo Portanto Pelo Rebanho Quando Você Antes De Subir No Púlpito Você Gasta Um Tempo Orando Intercedendo Pelas Pessoas Isso É Ser Sacerdote E Terminando Queridos O Pastor Como Rei Pastor Como Rei Como Rei Jesus Ele Governa Como Vice Regente Do Pai Sobre O Mundo É o Que o Catecismo Maior De Westminster Diz E Mateus 2 6 Nós Vemos Porque De ti Sairá O Guia Que Há De Apacentar O Meu Povo De Israel 1 Coríntios 15 25 Paulo Diz Porque Convém Que ele Reine Até Que Haja Posto Todos Os Inimigos Debaixo De Seus Pés E Filipenses 2 Diz Que Todo Joelho Se Dobrará E Toda Língua Confessará Que Jesus Cristo é Senhor É Rei Para A Glória de Deus Pai Então Jesus Exerceu O Seu Ofício De Rei Quando Ele Lidera Quando Ele Governa Quando Ele Está Sobre Todos Quando Ele Está À Frente Ele Exerceu O Seu Ofício Como Rei Governador Agora E O Pastor Como Rei Pastor Como Um Líder Exemplificando Portanto Esse Ofício De Cristo Então O Pastor Ele Também Exerce O Seu Ofício Pastoral Sendo Portanto Um Líder Irmãos Pastor É Líder Pastor Ele Sim Tem As Suas Limitações Obviamente A Figura Do Tríplice Ofício De Cristo Ela Não Se Enquadra Em Todas As Dimensões Mas É Interessante A Gente Entender Que Embora O Pastor Seja Liderado O Pastor Ele É Líder O Pastor Ele Toma Decisões O Pastor Ele Rebanho A Voz Do Pastor Tem Um Peso Muito Grande Para A Comunidade Porque Ele É Líder Ele Está A Frente O Pastor Ele Não Fica Em Cima Do Muro O Pastor Há Momentos No Seu Pastorado Em Que Dentro De Uma Reunião Do Conselho Da Igreja De Um Grupo O Pastor Ele É Ouvido E Ele Revela Então O Seu Posicionamento Ele Declara Exatamente Qual Deve Ser A Direção Que A Igreja Vai Tomar O Pastor Não Pode Ficar Em Cima Do Muro O Pastor Não Pode Ser Um Maria Vai Com As Outras O Pastor Ele Tem Voz O Pastor Como Líder Ele Se Pronuncia Naquilo Que Lhe Compete O Pastor Não Pode Ser Uma Pessoa Que Não Exerça Influência Ao Contrário O Pastor Ele Influencia Ele Vai Persuadir Ele Vai Inspirar Porque Ele Tem Liderança Agora Quando O Pastor Não Tem Liderança Quando O Pastor Ele Ele É Frágil Ele Não Tem Autoridade Ele Não Tem Influência Ele Não Não Consegue Persuadir Ele Não Consegue Inspirar O Grupo Que Ele Está Governando Então Ele Terá Dificuldades No Seu Pastorado O Pastor Ele Administra A Igreja Boa Parte Da Função Como Líder Nós Tratamos Na Palestra Anterior Na Função Dele Como Líder Ele Treina Ele Capacita Ele Está À Frente Ele Orienta O Seu Rebanho Ele Supervisiona A equipe Ele Supervisiona Os Voluntários Ele Participa Da Comissão De Finanças Da Igreja Ele Ajuda Administrar Essas Questões Ele Faz Casamento Religioso Com Efeito Civil Ele Supervisiona Liturgia Da Igreja O Pastor Ele É A Principal Figura Dentro Da Igreja Ele É Principal Figura Então Ele Exerce Esse Ele Imita Esse Aspecto Do Ministério Do Ofício De Cristo Sendo Um Líder Governando Reinando Ele Está A Frente Inspirando Orientando E Supervisionando Todas As Atividades Da Igreja Ele Faz Isso Então Essa É Uma Responsabilidade Do Pastor O Que Que O Pastor Pensa O Que Que Pastor Acha Disso Vamos Ouvir O Pastor Vamos Conversar Com Ele É Muito Interessante Isso De Que Nós Exercemos Uma Função Muito Importante Dentro Da Igreja A Função De Supervisão De Supervisionar De Liderar E Portanto Nós Precisamos De Maneira Clara Desenvolver Isso No Nosso Ministério É Função Do Pastor E É Uma Honra Para Nós Irmãos Como Líderes Da Igreja Como Pastores Do Rebanho Podermos Exemplificar O Tríplice Ofício De Cristo Em Nosso Ministério Pastoral É Bem Verdade Que Existem Várias Outras Funções Eu Tentei Tratar De Responsabilidades Básicas E E Não Tem A Ver Com Profissionalismo Isso Tem A Ver Com Vocação E Algumas Dessas Prioridades Básicas Elas Podem Ser Mais Fáceis De Serem Desenvolvidas E Outras Mais Difíceis E Entre Nós Mesmos Alguns Tem Muito Mais Facilidade De Liderar De Governar Do Que De Ser O Profeta Outros Tem Mais Facilidade De Ser Sacerdote Do Que De Governar As Três Funções Necessariamente Elas Não Precisam Ser Iguais Em Eficiência No Seu Ministério No Entanto As Três Precisam Ser Desenvolvidas Algumas Uma Mais Fácil Do Que A Outra Uma Talvez Um Pouco Mais Complicada E Difícil Vai Exigir Um Pouquinho Mais Talvez Um Esforço Um Pouquinho Maior No Entanto Nós Não Podemos Abdicar De Nenhuma Dessas Responsabilidades Você É O Profeta Você É O Sacerdote E Você É O Líder É O Rei É Aquele Que Governa Que Administra Que Conduz Que Está A Frente De maneira Que Orientados Pela Por Esse Tríplice Ofício Nós Vamos Evitar Cair Na Armadilha E No Risco Do Profissionalismo No Nosso Ministério Que Deus Nos Ajude Que Deus Nos Dê Graça Hoje A Noite Eu Quero Pela Graça De Deus Compartilhar Com Vocês Dois Assuntos Talvez Um Mais Pesado Um Pouco Em Razão Até Da Complexidade Dele Demandaria Obviamente Que Muito Tempo Para Para Tratar Mas Eu Quero Dar Algumas Pinceladas Para Que Depois Você Possa Estudar E Pesquisar Mais Um pouco Pastor Dificilmente É Criticado Líder De Igreja Dificilmente Será Criticado Estou Brincando Eu Obviamente Pela Sua Reação Você Sabe Que Eu Estou Brincando Nós Somos Criticados Mas Como Lidar Com A Crítica Dentro Da Igreja Como Olhar A Crítica Numa Perspectiva Bíblica Como É Que Eu Encaro Esse Esse Elemento Que Às Vezes Tem Sido Tão Prejudicial Para Para Nossa Para Nossa Para O Nosso Ministério Seja Ele No Pastorado Seja Ele Em Qualquer Outro Nível De Liderança Dentro Da Igreja Como É Que Eu Lido Com A Crítica A Crítica Que Tem Derrubado E Ferido Tantos Olhando Pelo Prisma Divino Como É Que Eu Lido Com Ela E Como É Que Eu Posso Ser Abençoado Com A Crítica E Outro Tema Que Foi O Tema Que Também O Reverendo Erickson Nos Pediu É Tratar Sobre Planejamento E Isso Tem A ver Com A Nossa Função Como Rei Planejamento Do Ministério Planejamento Pastoral Quero Tratar Um Pouquinho Isso Com Vocês Vocês Vão Ter Concluir Com Esses Dois Temas Que Deus Abençoe Muito A Sua Vida Obrigado